Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu de mais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Maria Padilha das Almas, Divina Guardiã dos Caminhos do Amor, com humildade e devoção, venho a ti nesta prece sincera, rogando por tua bênção em assuntos do coração, que o amor verdadeiro se manifeste em minha vida inteira. Ó Padilha, Rainha das Almas, poderosa e sábia entidade, com tua força e sabedoria, guia meus passos no amor. Que os laços que se formem sejam firmes e duradouros, construídos com cumplicidade, respeito e fervor. Que tuas energias possam envolver meu ser. E que meu coração seja aberto para amar e ser amado, já. Que venha a mim alguém especial, um verdadeiro companheiro, já. Para juntos trilharmos um caminho de felicidade. Maria Padilha, tu que conheces as profundezas do coração. Ajuda-me a superar as dores passadas e a curar minhas feridas. Que eu possa deixar para trás o que já não me serve. E me entregar ao amor com confiança e vida renovadas. Que eu seja merecedor, sá, ou de um amor puro e sincero. Que toque minha alma e encha minha vida de alegria. Que a chama desse amor arda constantemente em meu peito. E que ele seja uma luz que ilumina meus dias. Ó Padilha das Almas, ouve meu pedido com compaixão. Intercede por mim junto ao Divino para que eu seja abençoado, já. Que a energia do amor se manifeste em todas as áreas da minha vida. E que eu possa sentir a plenitude desse sentimento sagrado. Que a tua presença me envolva em momentos de solidão. E que tua sabedoria me guie em decisões relacionadas ao amor. Que eu saiba identificar aqueles que genuinamente me amam. E que meus sentimentos sejam acolhidos com carinho e calor. Maria Padilha das Almas, protetora das almas apaixonadas. Peço-te que removas todos os obstáculos que impedem o amor. Que tuas energias afastem a negatividade e o desamor. E que a harmonia reine em meu coração e em meu entorno. Que eu possa sentir a conexão com o Divino em cada abraço. E que a presença do amor seja constante em minha jornada. Que a felicidade se faça presente em cada gesto de afeto. E que eu possa cultivar um amor verdadeiro e abençoado. Maria Padilha, guardiã das almas e das paixões. Recebe esta oração como um gesto de devoção e gratidão. Confio em teu poder e sabedoria, ó guia do amor. E agradeço por tua intercessão em minha vida, com emoção. Que assim seja, com a bênção de Maria Padilha das Almas. Que o amor floresce e se espalhe, abençoando a todos ao redor. Que minha alma esteja sempre conectada à essência do amor. E que eu possa viver uma história de amor verdadeiro e singular. Que assim seja. Amém.